Música Silencio em cada passo Eu não falo, eu faço Tenho o sol observado É a noite que eu canso Corto como o vento, gelado na roscura Se eu tenho sentimentos, me faço a mesma pergunta Eu não preciso da sua ajuda, mesmo com a mente um caos É que a essa altura, esse caos já virou normal É noite de Halloween Entre suas casas vou andar Não podem fugir de mim Nem vão me ouvir Nunca se viu Alguém tão frio O pior que já existiu Só resta o vazio Em meus olhos sombrios Da sombra surgiu A forma hostil O pior que já existiu Só resta o vazio Em meus olhos sombrios Ando com os Nada que para sim Porque não para Não vemos Nada fácil Pois não há nada E me ver sumir De repente Você diz que vai me deter Tô aqui Na sua frente E o que você vai fazer? Você fala as palavras Mesmo assim eu falto O fogo obscuro Não manda o final Nada pode parar o mal É noite de Halloween Entre suas casas vou andar Não podem fugir de mim Nem vão me ouvir Nunca se viu Alguém tão frio O pior que já existiu Só resta o vazio Em meus olhos sombrios Da sombra surgiu A forma hostil O pior que já existiu Só resta o vazio Em meus olhos sombrios Nada mais sinto Eu sou o mal Sempre sozinho Eu tô com o plato O mal Ouvi os gritos Então cai fora do meu caminho O pior que já existia Eu vou fazer um O pior que já existiu Obrigado.